Comitê 12 de novembro, o Centro Nacional SEGA discute o processo de construção do monumento Massacre 12 de novembro. Centro Nacional SEGA, Niacnar Atusalva, Sítio Histórico Sira, com a originalidade. Também, na quinta-feira, a semana, discute o Comitê 12 de novembro com o processo de construção do monumento 12 de novembro. Presidente do Comitê 12 de novembro, Gregório Saldanha, explica. O processo de preparação para a construção memorial da Massacre Santa Cruz, e o Cusmai decide a construção. A CNC, nós retancamos o governo do Taumata para salvar a guarda e ter sido históricos da minha originalidade. Não é porque a cidade, mas tem muito importante, importante, eu encontro a minha cidade, para o serviço muito para, quando eu falo em bem, a ser grande, a construção da minha rua, o risco da minha família, a real rolla com, e tem nos fatos históricos, tem nos objetos históricos, tem nos anos, e nós temos alguma família, como é que acontece, temos histórias. E o Sítio Histórico, o Sítio Histórico, o CNC, o Sítio Histórico. O Sítio Histórico, 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 o Sítio Histórico A origem se faz. A origem se faz tem que manter, para depois, a geração, a geração mais, para Santa Cruz, até, né? Ou Santa Cruz, de 91, né? E agora tem que, né? E agora tem que, né? A bela e a mudança da nova. E agora, sem ser contente, ou em comitê 12 de novembro, representante do CIMACLAN, Ministério Assunto Combatente e Libertação Nacional, como consultor, a minha encontro, né? Faz a noite para maluco, por ideia para maluco, e, ó, em concordância muito, a tu, sem ser, o comitê 12, vamos acompanhar, para a cooperação, para depois, o acompanhamento. Entretanto, a Companhia Bobalait, Macmanã, tende a rejeção, para a construção, o monumento, Massacre, 12 de novembro, Nibesejari e a Santa Cruz. Gracilda Oliveira, Elvira de Carvalho, RTTL.